Antes de a notícia cair na rede, tudo começa na reunião de pauta. Nesse encontro mais descontraído, os redatores analisam as sugestões, batem o martelo no que pode virar matéria e discutem como a notícia é abordada no site dovalor.com. Quem vai ser beneficiado com esse show em específico é a Associação Espírita Nosso Lado. Mas aí o diferencial do conteúdo que essa galera produz está justamente no tipo de notícia que é veiculada no site. É que no blog são matérias de ações positivas que possam espalhar e multiplicar o bem. Quer ver só? Nenhuma das postagens tem foco em ações comerciais ou publicidade. Se caiu aqui foi porque a atitude de quem fez o bem foi bacana. Natália já encontrou a próxima história para contar e está mandando ver no texto. Uma pessoa foi num bar, ele foi bem recebido, conversou com o Gasson, Gasson teve um papo interessante com ele e ele resolveu agradecer de uma maneira bem inusitada. Ele deu uma gorjeta de 3.200 reais e ainda mais um bilhete e agradecendo, dizendo que ele foi muito gentil e que Deus abençoasse ele. Gorjeta generosa, né? Muito. 15 pessoas ralam a beça há 3 meses para abastecer o site. São estudantes de comunicação social deste centro universitário. Mas qualquer aluno de outras instituições pode participar do projeto. E então a gente abriu para a colaboração de qualquer pessoa que tenha tanto sugestão de pauta quanto o próprio texto mesmo, atitudes do bem que queiram divulgar e usar o canal como uma forma de fomentar essas atitudes. Então qualquer um pode colaborar. Como quem faz o bem encolhe o bem, né? Essa coisa de solidariedade na rede misturando jornalismo e publicidade já começou a render frutos. Então a gente sabe que quem está ali está para ler aquele conteúdo e está consumindo. E quando a gente vê que o pessoal está ficando por um tempo considerável, a gente fica feliz porque isso é um feedback, uma resposta positiva ao trabalho que a gente vem desenvolvendo. E pelo visto tudo no Dou Valor faz bem. Seja para quem lê ou para quem produz. Daqui a alguns períodos, Monique está pronta para atuar no mercado da publicidade. Enquanto a formação não se completa. É aqui onde ela vai colocando a mão na massa. A gente está pagando a matéria agora que chama planejamento. Aí tudo o que envolve planejar, as peças que vão sair, em qual horário vai sair, é tudo a base do planejamento mesmo que a gente tem que desenvolver para poder sair da melhor forma no portal e nas redes sociais.